O nosso Douglas Magalhães, é ele que nos atualiza, está em cima da notícia. Douglas, boa tarde, Douglas. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Coromão Yunis, amigo telespectador que acompanha o Tolerância Zero. Olha, Cláudio, nós continuamos focado naquela questão relacionada à guerra envolvendo a Cidade Nova, o Japãozinho e o Lamarão. Guerra esta que na quinta-feira da semana passada, um jovem foi executado por volta do meio-dia. No sábado, um intenso tiroteio foi registrado no Japãozinho. E ontem, por volta do meio-dia, outro jovem foi executado. Eu queria pedir uma resposta da Secretaria da Segurança Pública acerca do que está ocorrendo na Zona Norte da capital. Por volta do meio-dia e meia de hoje, o assessor da Secretaria da Segurança Pública, o assessor da Secretaria da Segurança Pública, ele nos passou a seguinte informação, que por ordem do secretário da Segurança Pública, o DENARC e o DHPP, estão diutornamente trabalhando nas investigações para chegar até a raiz do problema. Ou seja, chegar até os mandantes deste crime, porque há uma suspeita forte de que estes crimes têm alguém, têm algum cabeça direcionando para estas execuções. Outra informação que nós recebemos extra-oficial é que a Polícia Militar do Estado de Sergipe já tem o seu pessoal da PM2, policiais disfarçados que estão trabalhando também na área. E uma prisão já foi realizada. Um homem foi encontrado em uma motocicleta FAM, uma motocicleta preta. Ele estava com uma pistola 7,65 na cintura e uma quantidade de maconha. Ele foi preso e trazido aqui para a delegacia plantonista, onde foi autuado em flagrante e passará também por investigação, já que ele estava num local extremamente perigoso, onde crimes aconteceram esta semana. Estava com uma arma potente, que é uma pistola 7,65. Nós voltamos ao estúdio. Ok, meu amigo Douglas Magalhães. Essa 7,65, viu, Douglas? O coronel já foi top de linha, né? Hoje já não é mais, né, coronel? Hoje já não é mais. Hoje já se fala em 9mm, .40, são outros calibres, né? A 7,65 já está, inclusive, com uma dificuldade grande de se encontrar ela no mercado. Então, esta é a realidade, Claudio, que estamos vivendo naquela região. Precisa-se mais do que nunca. A questão do trabalho de inteligência é muito positiva, mas precisa-se, paralelo a isso, a presença do policiamento ostensivo naquela região para conter e demonstrar para a sociedade que o Estado efetivamente existe e ele só vai demonstrar o poderio de força com a presença da polícia militar naquela região. Então, precisa-se fazer um planejamento e, literalmente, ocupar, fazer com que as ações do tráfico de drogas não possam mais perpetuar naquele local. Enquanto isso, paralelamente a isso, né, existirá o trabalho de inteligência. Então, ocupar para manter a tranquilidade e trazer à paz aquela sociedade que tanto merece e paga imposto como qualquer outra localidade. Então, é importante essa presença e deixar registrado esta situação, Claudio. Obrigado.